Vamos que vamos! Fala pessoal, hoje é 12 de maio de 2022 e há exatos 120 anos atrás, na madrugada às 5h40 da manhã, lá em Paris, um acidente aéreo abreviou a vida de um importante brasileiro, um importante conterrâneo nosso aqui do Rio Grande do Norte, um natalense nascido em Macaíba no ano de 1864, que teve uma vida breve, mas muito marcante, por perseguir um sonho. O sonho de voar, de possibilitar a humanidade atravessar os ares e se deslocar pelos ares. Eu estou falando de Augusto Severo de Albuquerque Maranhão, que exatos 120 anos atrás morreu nesse acidente em Paris, e tem cinco fatos relevantes, curiosidades, que eu queria compartilhar com vocês sobre essa figura, que infelizmente é pouco conhecida do brasileiro e até mesmo do natalense, embora nós tenhamos aqui uma série de homenagens na cidade, tem uma praça importante, uma das mais importantes da cidade é a Praça Augusto Severo, tem uma escola importante, foi o nome do nosso aeroporto internacional, o antigo aeroporto internacional Augusto Severo, lá na cidade de Parnamirim, que nós usamos por décadas até inaugurar esse novo aeroporto, onde você desembarca quando viaja para Natal, o aeroporto internacional de São Gonçalo do Amanante. Pois preste atenção aí que tem cinco fatos muito interessantes sobre a vida de Augusto Severo que eu quero compartilhar com você. Eu sou o Guia Marcos Aurélio, sou guia de turismo profissional aqui no Rio Grande do Norte, e eu acho que além de apresentar as paisagens, as belezas naturais da cidade, é função do guia de turismo sim compartilhar informações relevantes para que você entenda um pouco da alma da cidade, da contribuição que personalidades importantes dessa cidade deram para a história do Brasil e até mesmo da humanidade, como é o caso aqui do nosso querido Augusto Severo. O primeiro fato que eu queria destacar é que Augusto Severo foi um inventor importante. Ele foi um inventor que se propôs a resolver um problema, o problema da estabilidade dos balões. Antes, os balões sempre foram usados como meio de deslocamento, mas eles eram muito instáveis e eram levados ao sabor dos ventos. Então, na virada do século XIX para o século XX, o problema a se resolver era como dirigir os balões. E ele foi pioneiro, foi um aeronauta pioneiro, ajudou a criar o conceito do balão semi-rígido, no qual era possível acoplar motores e dar a direção do balão. E claro, a gente sabe, quem conhece a história da aviação sabe que antes dos aviões, os balões foram um importante meio de transporte utilizado pelas pessoas. Então, ele foi um inventor que se propôs a resolver esse problema, a dar estabilidade e dirigibilidade aos balões. Teve duas grandes invenções, o balão Bartolomeu Gusmão, que foi o seu primeiro projeto ainda no século XIX, e na virada do século XIX para o século XX, ele se dedica à construção do balão Pax, que foi no qual houve a fatalidade que tirou sua vida e o do seu mecânico, o Georges Saquet, uma explosão após 15 minutos de voo, ele vai ser lançado de 400 metros de altura, foi uma tragédia, uma fatalidade em Paris. Mas é importante ressaltar isso, foi um dos maiores inventores da história do Rio Grande do Norte. O segundo fato que eu quero ressaltar é que ele foi professor, muito jovem, afinal, aliás, aos 18 anos de idade, professor de matemática, e não de qualquer escola, do Ateneu Norte Rio Grandense, que é uma das escolas mais antigas do Brasil, até onde consta o segundo colégio mais antigo do Brasil, e ainda hoje, um colégio importante aqui em Natal, e aos 18 anos ele assume a cadeira de matemática, vai dar aula de matemática no Ateneu Norte Rio Grandense, mostrando a sua inteligência fora do comum, 18 anos, professor de matemática, esse era o Augusto Savero. Uma outra informação relevante é que ele foi um político abolicionista e republicano. Ele escrevia para o jornal A República, que era o jornal do movimento republicano, aqui no Rio Grande do Norte, e combatia a escravidão. Foi um dos defensores da abolição, da escravatura, da libertação dos escravizados, Segundo consta, ele dizia que era impossível aceitar a ideia de que os homens negros, as pessoas negras, seriam pessoas, seres inferiores. Então isso é bem interessante, o Augusto Savero, além de um inventor, era também, de professor, era também um abolicionista, um republicano, perseguia nobres ideais, não só na ciência, mas também no campo da sociedade, da humanidade. Outra informação importante, porque a gente sabe, mas ele foi deputado, ele foi eleito para o Congresso Constituinte, que ajudou a organizar o Estado, pós promulgação da República, e ele era de uma família, sempre se envolveu com política, aliás, esse sobrenome, Albuquerque Maranhão, é um sobrenome muito forte, na história, na historiografia, aqui do Rio Grande do Norte, porque são os descendentes de Jerônimo, de Albuquerque Maranhão, que foi um dos fundadores da cidade, e toda a sua linhagem vai ocupar cargos e postos de relevo na economia, na política, nas artes, nas ciências, o Rio Grande do Norte tem aí uma forte presença, aliás, dá um episódio inteiro, só para falar da família Albuquerque Maranhão. O próprio Augusto Savero, ele era irmão do nosso primeiro governador, Pedro Velho, de Albuquerque Maranhão, era irmão também de Fabrício Gomes Pedrosa, que foi um dos comerciantes mais bem-sucedidos, o chefe da Casa de Guarapes, um exportador, importador, um comerciante, e inclusive o Augusto Savero começa a sua vida trabalhando com o Fabrício Gomes Pedrosa, mas quando seu irmão assume o governo do Estado, em 1892, o Pedro Velho, de Albuquerque Maranhão, o Augusto Savero assume, então, a cadeira de deputado federal, que ele vai ocupar por 10 anos até sua morte. Efetivamente, ele exerce o mandato de 1893 até 1901, quando ele se licencia do mandato e vai para Paris para se dedicar ao seu grande projeto, que era a construção do Balão Pax, que acabou sendo ali, levando a sua vida. Mas ele foi um deputado, segundo consta, um deputado produtivo, atuou em várias comissões, inclusive era sempre lembrado para ministro da Marinha, porque ele atuava muito nessa questão das tarifas, dessa questão da Marinha, então era um deputado federal relevante aqui do Rio Grande do Norte. E, por último, quinta informação importante sobre o Augusto Savero, é que ele tem um brasileiro a dar nome de rua em Paris. Hoje, depois do acidente, uma das ruas ali da localidade onde o dirigível caiu, recebeu o nome de Rua Savero, Rua Savero, e também tem a Rua Saqué, em homenagem ao piloto Jorge Saqué, que foi a outra vítima do acidente. E, segundo consta, alguns dizem aqui em Natal, que é o único brasileiro a nominar uma rua, um logradouro em Paris. Aí eu não tenho muita certeza, mas que existe a Rua Paris, desde 1902, a Rua Savero em Paris, desde 1902, isso é uma verdade, e é uma honra ter um portuguar sendo reverenciado, sendo homenageado em uma das principais cidades da Europa. Todas essas informações, você encontra, e muito mais também, você encontra no livro que está sendo publicado hoje pela Edu FRN, a editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Augusto Severo, O Homem que Sonhava Voar. É um livro para o público infantil juvenil, mas eu acho que todo mundo merece ilustrações riquíssimas, belíssimas, inclusive eu utilizei aqui, para ilustrar esse vídeo, as ilustrações originais do livro, belíssimas, lindíssimas, uma história muito legal de se deliciar. Então, eu coloquei aqui na descrição do vídeo o link para o livro. Se você quiser ler o livro, você pode comprar o livro, ele vai chegar na sua casa, se você é aqui de Natal, você pode ir lá na editora da UFRN e adquirir o livro impresso, e se você quiser dar uma folheada, o livro está em PDF no site da editora da UFRN, eu coloquei aqui na descrição desse vídeo o link para você conhecer um pouquinho mais da história desse potiguar ilustre, Augusto Severo de Albuquerque, em Maranhão. E se você gostou desse vídeo, quer incentivar o canal a publicar mais conteúdo cultural e histórico aqui do Rio Grande do Norte, deixa o seu joinha, faz aí um comentário, aproveita para comentar que outro personagem é importante da nossa história, você gostaria que a gente abordasse nesse canal, esse canal está crescendo, com o apoio de vocês, e eu tenho muito orgulho, aproveita, se inscreve no canal também, e eu vou estar sempre produzindo conteúdos, não só sobre as belezas culturais da minha cidade, mas também sobre a história e as personalidades do Rio Grande do Norte. Guia Marcos Aurélio, agradecendo a você por ter chegado até aqui, e ainda mais pela sua inscrição no nosso canal. Vem com a gente! E aí Obrigado.